Barracuda Motors e Autoparts Agora eu vou mostrar uma parte do nosso lote a venda Painéis Aros de farol Os mais variados Lanternas de acabamento externo Faróis Lanternas Variedade grande de painéis Alguns bem raros Apesar de estar um pouco empoeirado Dá para ter uma noção do que a gente tem por aqui Uma variedade grande de volantes também Acabamento do volante Retrovisores Internos e externos Uma grande variedade de rádios Uma variedade de rádios Uma grande variedade de rádios É uma... Uma variedade de rádios Frisos Acabamentos internos Sobre aros Mais emblemas Motores e parques Blowers Blowers Rodas De alguns modelos bem raros aqui Para restaurar Uma variedade de rádios Uma variedade grande de rádios também Espalhado por toda a loja Um pouco empoeirado Não dá para tomar noção do que a gente tem por aqui Uma grande variedade de grades Grades Paróis Antigos Grades de vários modelos São 600 itens A venda Ou troca Por veículo antigo ou novo Moto antiga ou nova Pegamos também terrenos Casa negociação Estamos falando do lote todo Grande variedade de calotas Partes de motos antigas Essas da CB360 É o que a gente tem aqui Motores Acabamento externo Acabamento é muito Espécies bem raras Mais variedade de rádios Variedade grande de emblemas Todos originais Temos também um veículo bem raro Um caminhão Tem vídeos dele no nosso shopping Ele também está à venda É um cavalo mecânico bem raro Exclusivo E com certeza Um veículo muito interessante O Chevrolet Chevrolet 1948 Caminhão funciona Partida na mão e vela E ainda partida no pé Mecânica toda original Precisando de uma lanternagem Apenas Na lata Tá E uma repintura Está bem original Vai ter uma manteiga Fecha perfeito Chassi todo revisado Mais uma variedade de lanternas De calotas Aqui Motores 318 a Alfa Detroit Diesel Temos esta Kombi para restauro também 1974 Standard Então é isso aí Entre em contato conosco Barracuda Motors E Auto Parts Com certeza A gente vai fazer grandes negócios E só nos contactar Vendemos o lote todo Ou parte dele Trocamos por veículos antigos ou novos É só nos contactar Barracuda Motors E Auto Parts Aqui não temos limites